E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera um testezinho maroto Tava sentindo falta e a essência do canal, seguinte, se não me segue no Instagram, segue aí, tá aí na descrição Não paga nada e é nós, tamo junto Negócio seguinte galera, eu instalei aqui um mod de dano realista Esse dano realista não é um dano realista, como naquele jogo de batida de carro que eu até esqueci o nome Que aquele lá realmente é um dano extremamente realista É um dano maior né, ele aumenta o dano dos carros Normalmente essa parte aqui onde fica o motorista, a Rockstar parece que blindou essa parte que não amassa de jeito nenhum Mas pra gente ver como é que o carro, como é que tá esse dano É, eu vou pegar esse tanque aqui e vou passar em cima do carro E depois nós vamos a, bom, a Ader ela faz referência a Bugatti né Então eu vou tentar fazer esse carro aqui pegar 400km por hora e a gente vai bater aqui ó Certo? Vamos ver o que acontece Será que o carro vai virar uma lata de sardinha? É, uma lata de sardinha amassada né A latinha de refrigerante amassada Não sei Vamos ver como é que tá o dano Pera aí, deixa eu dar uma porrada aqui Ó, já deu uma entortada ali ó Pera aí É Tá amassando bem, mas acho que se amassando aí é normal né Do jogo, mas lá com o tanque Bagulho é diferente Não dá nem pra testar porque pra geralmente os carros todos ficam com esse dano aumentado aí Dano realista do GTA V Então vamos passar aqui com o tanque em cima do nosso Ader Vamos usar o Ader Ele é mais gordinho, acho que ele fica mais da hora Talvez amassado né Vamos lá hein Ó Vou colocar aqui a câmera mais perto Não tem uma câmera mais perto não Vamos Olha lá, a frente já Já encolheu mano Já perdeu a frente Ó A frente já encolheu Nossa, que barulho Vamos bem devagarzinho pra não explodir né Vai Tancão, vai Tancão Nossa Meu Deus do céu Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Ó, você vê que essa parte aqui ó De cima onde fica o motorista Nossa mano Essa parte aqui onde fica o motorista É, a Rockstar meio que Deixou isso aí que nem os prédios do jogo Né, intacta mano Não mexe Mas ficou bem bastante amassado hein Eu Acabei entrando no tanque Acho que não dá porque o carro Caraca mano Vai ser muito louco bater esse carro aqui A A 400 km por hora Olha isso mano Nossa Moleque Pera aí Vamos tentar entrar aqui galera Tentar Nossa mano Olha isso Caraca Pera aí Pera aí Primeira pessoa Nossa A frente destruiu Velho Destruiu a frente Ó Você pode ver que o dano É diferenciado né Ó Sem esse dano realista O carro não fica assim galera Não fica desse jeito Olha Perdeu a frente mano Aí ó Entrou pra dentro aqui ó Do capô Então enfim Como vocês viram aí Dando Olha a roda maluco A roda traseira Um pneu estourou É mas Como eu falei ó A parte do piloto Não cai Não amassa velho Será que Nossa Tô vendo aqui mano Bom Enfim galera Vocês viram aí Que o bagulho tá Sinistro Nem parece um carro mano Então vamos fazer o carro aqui Pegar É 400km por hora O velocímetro vai ficar ali do lado E vocês vão ver que realmente Vou tá a 400km por hora E vamos bater naquela 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 parede ali Aquilo ali é bem fixo tá Por mais que tem uns pneus Uns pneus É É bem fixo Eu vou até mostrar pra vocês aqui ó Não quebra ó Então bateu aqui ó É como se fosse uma parede fixa Então beleza Bora lá Lá no início dessa pista aqui Ele pega 400km por hora Cheirando Esses carros do GTA É muito limitado mano É muito limitado Quando você instala um carro É Via DLC né Que tipo Entra uma Ferrari Entra um Lamborghini Esses carros aí mano Eu chego Cara As velocidades que eles pegam É incrível Que você consegue Atingir com eles Mas tá ali ó Já estamos a 383 Vamos lá Vai trocar de mágica Vê Voltando Voltando pra lá Eu peguei 400km por hora Será que Ué Não tô entendendo Ah Travou no 300 Mano Indo pra lá Eu peguei Olha lá Olha lá Começou a subir Vai Vai 400km por hora 401 402 Meu Deus do céu Mano Vamos ver Tem que tomar cuidado Pro que bater Se o carro pula na água A gente tem que pegar ele né mano Pra ver como é que vai ficar a situação Estamos a 4 403 Olha lá a batida Peraí Vamos ver Caraca o carro foi lá embaixo Ai meu Deus Vem cá Vem cá carro Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nossa mano Olha isso Olha a batidinha Ai meu Deus Olha a batidinha mano O carro nem Nossa Você bater Se a 400km por hora Mano Essa frente Viria aqui ó Se fosse na vida real Ela viria Não Na verdade Viria aqui ó 400km por hora Aqui ó Esse carro ia deixar Desistir né mano Ia deixar desistir Mas aqui no GTA Vocês viram aí Que eu usei o Tank O carro ficou todo Deformado Mas eu não sei mano É A física aqui no GTA Ela é meio zoada Tá ligado É igual quando você vai Quando eu fazer aqueles vídeos lá De tentando passar Por 100 pessoas Ou o carro Tinha hora Aí Aí Olha o carro Como é que ficou Perdoa a parte de baixo É nem a roda Nem a roda amassou Acho que se bater Mais devagar Amassa mais ó Eita Peraí Volta aqui carro Não Não cai na água não Se bater devagar Mano O carro acho que Que amassa mais ainda Vamos ver aqui Nossa mano Bati devagarzinho O carro Tá vendo Tá vendo Falei pra você Você viu que a frente dele Foi um pouquinho mais pra dentro Olha lá ó Aí engatou na roda Se bater mais De Não tão rápido Parece que o negócio Funciona Cara O Tank Deixou O carro Sem Esse Agora Deu uma amassada Atrás É galera Bateram muito rápido O dano Não muda Muita coisa Não Fica Mesma coisa Como eu disse Já entortou a roda Batidinha De leve Parece que Funciona Funciona mais Batidinha De leve Funciona É a física Do GTA Que é meio louca Mano Vou arrancar a roda Se eu bater de lado Devagar Olha lá A roda Querendo sair Ver se a gente consegue Arrancar essa roda Aqui Olha a traseira Mano A traseira Foi pra dentro É Batidinha Devagar Ela tem mais Efeito Que uma batida A 400 Kilômetros Por hora Bom É isso galera Foi o teste Mudou muita coisa Mas o teste Tá feito Segura Vamos bater Devagarzinho Com outro carro Peraí Rapidão Apesar que Ele não vai estar Com essa velocidade Extrema Vamos tentar Aqui um Um outro carro Esse bicudo aqui Nossa cara Um carro que eu nunca gostei No GTA É esse carro aqui Cheetah Faz referência A Ferrari O carro feio Do caramba Vamos lá Vamos bater De chitar É um bicão Né Não tá tão rápido Eita caramba Bater e jogar o boneco Pra longe Tinha que ter cinto No GTA Não sei como é que não tem Pro boneco Não fazer isso É Deu só uma amassadinha Ali de leves Vamos bater Mais devagar É Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Foi um teste Não queríamos Que o carro Amassasse mais Mas infelizmente não E é isso Até a próxima E fui